Se existe uma coisa que me espanta é a comunicação humana. Eu acho a comunicação humana algo que beira o impossível. E quando duas pessoas se comunicam e se entendem, eu digo, meu Deus, um milagre aconteceu! Hoje eu quero falar sobre essa impossibilidade da comunicação e como é que a gente faz para se encontrar. No vídeo anterior eu falei um pouco mais explicadinho sobre a TV ligada dentro da nossa cabeça. Todos nós temos aí esse sistema chamado mente que cria pensamentos, cria histórias, interpreta o mundo, julga as pessoas, critica, compara uma pessoa com a outra, reclama internamente. Todos nós temos esse mecanismo. Agora, uma coisa importante da gente saber é que essa salinha com a TV ligada lá dentro é uma sala exclusiva, sua. Apenas você é capaz de enxergar, de assistir os filmes que o seu cabeção cria. Eu assisto os meus, você assiste os seus. E todas as pessoas, por mais próximas que elas sejam, elas habitam a mesma casa, elas podem dormir na mesma cama, mas aqui dentro, só uma pessoa. Só ela. E olha só, quando a gente conversa, a gente tenta fazer com que o outro entenda o filme que você está assistindo e que só você assiste. Por exemplo, agora, eu tenho aqui uma mensagem que eu quero passar para você. Tem um filme passando na minha cabeça com uma lógica e eu quero que você entenda. Então, eu uso das minhas palavras, língua portuguesa, eu gesticulo um pouco com as mãos e eu quero que você entenda o filme que está passando para mim e que só eu vejo. E se a gente estivesse conversando, você estaria prestando atenção no que eu falo e criando o seu filme com base no que eu estou falando. E será que os nossos filmes seriam o mesmo? Com certeza não. É praticamente impossível. E aí, veja só como nós somos, né? Como é o ser humano. Como eu disse agora há pouco, a gente mora com as pessoas. Às vezes a gente divide a cama com a pessoa. Um ano, dois anos, muitos anos. E pela convivência, a gente acredita que sabe como que a outra pessoa é e o que ela está pensando e qual é o filme passando dentro da sala exclusiva dentro da cabeça dela. Não. Ninguém te conhece e você não conhece ninguém. Isso é uma das maiores ilusões que a gente passa. Você não conhece seu filho. Você não conhece o seu marido, a sua mãe. A sua mãe que te criou até hoje, com quem você vive há 30 anos, não te conhece. O seu companheiro, a sua companheira com quem você divide a cama há 15 anos? Não. Ele, ela, não te conhece. Ninguém te conhece. Dizem que na Grécia Antiga, num lugar chamado Oráculo de Delfos, estava escrito assim Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Sim, a única pessoa capaz de te conhecer é você mesmo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Mais uma vez, como mais um hábito para a gente saber disso. Tenhamos o hábito, a consciência, a capacidade de notar que absolutamente ninguém te conhece. Portanto, não espere que a pessoa tenha um determinado tipo de comportamento que vai fazer você se sentir, por exemplo, feliz. Não espere absolutamente nada. Não espere que o outro vá ter um tipo de comportamento de propósito para te fazer infeliz. Porque a gente pensa assim, né? A gente pensa, eu não acredito que tal pessoa fez isso comigo. Será que não sabia que ia me machucar? Eu não acredito que tal pessoa fez isso comigo. Será que não me considerou? Então, não. Porque a outra pessoa não te conhece. E não tem a menor capacidade de saber o que vai te ferir ou não, o que vai te fazer feliz ou não. Porque ela não conhece os filmes que passam na sua cabeça. Existe um professor espiritual, contemporâneo nosso, chamado Dom Miguel Ruiz. Eu gosto muito dele. Ele escreveu um livro bastante famoso chamado Os Quatro Compromissos. Depois ele escreveu O Quinto Compromisso e outros livros mais por aí. Nesses quatro compromissos, um deles é muito importante. E diz assim, não leve nada para o lado pessoal. Nada. Porque seja lá o que a outra pessoa fizer, o comportamento que ela tiver, saiba, não é com você. Não é pessoal. É simplesmente baseado nas histórias que estão passando dentro da sala exclusiva de cinema que ela tem dentro do cabeção. Ok? Então, sexto hábito para 2020. Não leve nada para o lado pessoal. Saiba que ninguém te conhece. E está tudo certo. Somos seres humanos solitários na nossa jornada. A gente pode até andar de mãos dadas com alguém na ilusão de que estamos andando juntos. Mas não. É uma jornada solitária. É uma jornada solitária. A jornada que vai daqui da sua cabeça até o seu coração de encontro ao Ser. Agora, a brincadeira mais legal disso, a piada cósmica, é que quando a gente chega no Ser, a gente percebe, sim, que estamos todos juntos. E que somos todos um. Então aí, 2020, vamos perceber, nada é comigo. Ninguém nem sequer me conhece. O trabalho de me conhecer é só meu. Eu vou falar disso no próximo vídeo. E se você está curtindo essa série aqui de começo de ano, deixa para mim seu comentário. Deixe um gostei no vídeo para o YouTube entender que é desse tipo de assunto que você gosta. Se você não é assinante do canal, assine o canal e olha, o canal está crescendo, né? A gente está chegando aí pertinho de um milhão, então vamos ajudar também. Se você puder, colabore e espalhe a boa notícia. Manda esse vídeo para as pessoas que você ama e quem sabe a gente, mudando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente participa da formação de um mundo novo e melhor. Um beijo! Um beijo!